Música 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 Quem passa na fazenda que foi dele Foi pedaço da canha pelo jão A brunquilha escorada no morão E o caro de moia na barra Descutei as pancadas do machado No formação da minha estimação Música Ele foi a referência do meu carro Eu vendi pra matar sem precisar Música Atendi aos mandados do carreiro Vou sentar o desboio da carroca Música